Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é o anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 337 do mangá Kanojo Karishimasu No capítulo passado nós vimos o Kazuya e a Iemori, ali no seu teste, no seu encontro teste, para o encontro verdadeiro com a Mizuhara Vimos que a Iemori está imitando bastante a Mizuhara, meu Deus do céu E vimos também a Mizuhara com um conflito com uma menina, ou melhor, a garota com inveja da Mizuhara Menina ali que precisou lutar muito, fazer vários flauteados para poder conseguir chegar aonde ela quer chegar Quer se tornar uma atriz enquanto a Mizuhara está chegando por conta própria Pela aço que a Mizuhara tem um rostinho bonito só por isso Mas enfim, nós sabemos que não é isso porque a Mizuhara é top demais E é a partir daí que nós vamos ver hoje Então continua, deixa o like, se inscreve no canal se vocês vão estar ajudando pra caramba vídeos nossos todos os dias Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá Aquele salve especial e aquele abraço Ui, bem gostoso para os membros do canal Vocês são demais, se você não é membro, se torne membro Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime Eu tenho figures pra caramba Eu tenho travesseiro de abraço do Nagator Eu tenho camisas Eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love Rua e vários outros mangás Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção Porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular E gente, eu só paguei R$100 nessa figura, sério R$100 porque tava na promoção Se você for comprar hoje, aí tá em R$150, R$200 Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo também Ou no comentário fixado aí O link do grupo, né Pra caso vocês queiram participar É só clicar Vocês vão estar entrando lá no grupo Já é? Então vamos parar de enrolar aqui E bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com o Kazuya E a Yemora, ele comprando os ingressos para o Jotipoli Nós vemos que um ingresso, né Para adulto, custa R$5.500 O que já deixa o Kazuya bastante desesperado Dizendo que é dinheiro pra caramba E que ele vai gastar isso tudo Só pra poder conferir o lugar Mas que provavelmente, né Quando ele tiver ele e a Mizuhara no dia, né Eles vão gastar em torno de R$16.500 E que isso é uma facada Nós vemos que o Kazuya ficando bastante desesperado Falando, meu Deus do céu Eu sei que uma boa mulher custa um bom dinheiro Mas R$5.500 Eu vou verificar tudo Pra ver se o lugar vai valer o meu dinheiro Nós vemos a Yemora extremamente empolgada Chamando o Kazuya Falando, vamos embora, vamos entrar, vamos entrar Eles então acabam entrando ali no Jotipoli E percebem que tem uma vibe bastante eletrônica E acaba falando, né Que já no começo tem vários lugares ali Pra poder comprar coisas, né Várias lojinhas Nós vemos que os dois ficam bastante impressionados Com todo o lugar Já que é muito grande por dentro E é muito bonito O Kazuya diz que é bem maior do que ele pensava Que é a iluminação e a iluminação de jogos E ele fica bastante surpreso, né Porque eles tem uma montanha russa ali dentro Continua dizendo, né Que o lugar é incrível e tal Ele vê alguns casais O Kazuya começa a notar, né Tudo que tem ali, né Já que ele tá fazendo Literalmente uma investigação sobre o lugar Nós vemos então Que eles acabam chegando nos armários, né Onde custa ali praticamente 500 ienes Pra poder guardar as coisas E que provavelmente a Mizuhara deve trazer alguma coisinha Uma bolsa ou outra E que vai precisar, né Gastar dinheiro ali pra poder guardar essas coisas Eles então acabam chegando em uma sala de jogos, né Onde tem aqueles jogos do guindaste, né Pra poder pegar o ursinho Pegar celular, essas coisas O Kazuya fica se perguntando, né Se a Mizuhara gosta desse tipo de jogos E que ele não gosta nem de pensar, né Porque já é difícil pra caramba de pegar esses bonequinhos E que ele gostaria muito, né De ganhar um boneco, né Puxar um ursinho ali e dar pra Mizuhara Só que provavelmente vai ser muito difícil Ele então olha pra Yemori Já vê ela com um baita ursão na escola Meu Deus, a Yemori é muito boa, mano Com um baita ursão na escola Ele fica bastante surpreso Ele fala que isso foi muito rápido Como que ela conseguiu A Yemori cai na gargalhada, né E diz que conseguiu de primeiro E que ele é muito boa nesse tipo de jogos E quando ela tava no ensino médio, né Ela passava muito tempo jogando Tanto que ela foi até banida ali Da loja desses jogos, né O Kazuya fica bastante surpreso, né Dizendo que descobriu mais uma coisa da Yemori E a Yemori acaba explicando Dizendo que ela tem uma técnica e etc e tal Que seria muito difícil de explicar para o Kazuya E que ela já é bastante experiente E ela acaba correndo em direção ao armário Para poder guardar o seu urso E nós vemos o Kazuya bastante pensativo, né Dizendo que ele gostaria muito de dar um urso para o Mizuhara Mas que isso vai tomar muito do dinheiro dele, né Já que ele vai ter que ficar tentando, tentando, tentando Então vemos o Kazuya olhando, né Para os lugares onde é para guardar os guarda-chuva, né E percebe que custa 100 ienes Meu Deus, né Custa porra, mano Para fazer tudo nesse lugar custa Meu Deus do céu Não tem lugar para botar os guarda-chuva de graça, não O Kazuya continua bastante impressionado, né Procurando onde é o banheiro Conferindo o lugar, né Olhando para cima, olhando para baixo E ele acaba percebendo, né Que mesmo ali tem uma tonelada de atrações O Kazuya então acaba percebendo A Yemori conversando com o garoto, né Meio que se estivesse dispensando um garoto Com um sorriso no rosto O Kazuya fica sem entender, né E a Yemori acaba dizendo que esse garoto estava batendo nela E esse bater nela é uma forma de dar em cima dela, né De tentar dar em cima dela Isso acaba chamando a atenção do Kazuya Notando, né, o quão bonita a Yemori é O quão incrível ela é Ele então acaba dizendo que nunca prestou atenção nisso antes, né Já que eles sempre foram amigos Só que a Yemori Ele é muito areia para o caminhãozinho dele Que ele é uma garota incrível Que é uma garota maravilhosa E que ele está ali, né Nesse jote-poli com uma menina como ela Mano, ó Meu Deus, gente Olha isso o Kazuya Meu Deus, gente Gente Eu fiz a teoria Eu soltei o vídeo da teoria ontem Eu soltei o vídeo da teoria ontem Vídeo que eu gravei no domingo, né Porque eu gravo tudo no domingo E soltei ontem E o capítulo 337 Vem para acrescentar nessa teoria Meu Deus do céu, gente O Kazuya começou a notar a Yemori como mulher Assim, mulher mesmo Meu Deus, meu Deus Mas então vemos a Yemori bastante feliz, né E o Kazuya acaba falando Que ele está bastante focado na Mizuhara E que acabou nunca percebendo nisso, né Nunca acabou notando isso na Yemori Só que seria uma Qualquer cara gostaria de estar ali, né Com uma garota como ela Nós então vemos a Yemori chamando o Kazuya, né Falando, vão na cabine de fotos Para poder tirar umas fotos E o Kazuya acaba lembrando, né Que ele tirou fotos com a Mizuhara aquela vez E que ele não conseguiu levar as fotos para casa E que agora seria uma boa hora, né Para ele poder tirar fotos Ele conseguir levar uma foto ali Com a Mizuhara para casa Nós então vemos que os dois acabam entrando, né Dentro da cabine de fotos E o Kazuya já começa a olhar para as perninhas da Yemori E ficar todo corado Meu Deus do céu Ele então acaba dizendo, né Que ele nunca notou antes Porque talvez eles eram muito amigos Só que eles são do sexo oposto E agora que eles estão no quartinho apertadinho Ele está notando Nós vemos a Yemori extremamente empolgada, né Falando para o Kazuya Vamos fazer algumas poses Vamos fazer biquinho O que deixa o Kazuya bastante constrangido, né Bastante nervoso Já que ele está coladinho com a Yemori A Yemori sugere, né Para eles fazerem coraçãozinho, né E o Kazuya acaba falando Que é assim que os amantes fazem Meu Deus do céu, gente A Yemori então pergunta, né Por que o Kazuya está tão corado O Kazuya fala Não é por nada Não é por nada E começa a suar Mano, o Kazuya está suando frio, gente Meu Deus do céu O Kazuya então acaba falando, né Que eles estão ali Para poder conferir o lugar Só que a Yemori fica muito confortável, né Para se aproximar dos amigos E que talvez ela não perceba O quão bonita ela é A Yemori então engarra no rostinho do Kazuya E fala Vamos, bota um sorriso Vamos, bota um sorriso E acaba forçando ali um sorriso, né No rosto do Kazuya Meu Deus, gente Vai se concretizar, gente Vai se concretizar, hein Nós então vemos a Yemori, gente Com um sorriso todo gracioso Olhando para o Kazuya E o Kazuya todo constrangido Todo nervoso, né Todo corado Percebendo o quão linda a Yemori é O quão mulher, né Assim eu posso dizer A Yemori é Ele então acaba falando consigo mesmo, né Que ele só vem ali para conferir Que ele só vem ali para conferir E a Yemori acaba caindo Uma gargalhada, né Dizendo que essas fotos Estão ficando muito boas E o Kazuya acaba falando Que óbvio, né Porque eu não estou aguentando Eu não estou aguentando E o capítulo termina assim, né Com o Kazuya percebendo O quão linda a Yemori é O quão mulher a Yemori é O quão boa, assim eu posso dizer A Yemori é Mano Gente Gente Eu gravei esse vídeo No domingo Passou na terça-feira para vocês E já hoje Quarta-feira que é o dia que eu estou gravando Vocês vão ver esse vídeo só amanhã, no domingo Já vem esse capítulo 337 Para Para Arescentar Na teoria Meu Deus Meu Deus Já estou chipando Agora é Kazui e Yemori, gente Desculpa, gente É a amiga dele É a que sempre está ajudando ele É a que está mais próxima dele É o que está ali Para palpar toda a obra junto com ele, mano É ela, gente É ela Ai, caramba Mas enfim, galera O Kavito termina assim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba Vamos esperar o próximo Kavito Para a gente ver o que vai acontecer Porque agora Mano, estou empolgado, velho Meu Deus Já estou pirando aqui, gente Já estou pirando mesmo Fui Lele, 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 Lele thatか Bun Eu E Eu Tchau, tchau.